Oi Nenique, oi gatinha, dá um oi pro galera, oi, ficou vergonha, tá tímido, tá tímido, tá tímido. E aí galera que é a vida desse Estamos aqui com mais um vídeo e hoje pessoal estamos de volta aqui depois de quase um ano sem vlog no canal galera, o pessoal tem pedido bastante pra eu não fazer vlog então falei, vou trazer um vlog hoje, hoje é o dia, um ano depois eu vou trazer um vlog e cara, esse vídeo é muito bom porque eu tenho uma novidade muito legal pra vocês eu comprei uma câmera nova, justamente por isso, por falta de vlogs, eu só tenho o meu celular pra gravar galera por isso que você tá vendo aí a resolução aí, tá péssima né e isso é muito ruim cara, porque a qualidade é muito ruim, então não anima muito fazer esse tipo de vídeo nem nada do tipo né, até porque eu gosto de gravar sempre vendo o enquadramento da câmera e tal e aí eu fui gravando com a câmera frontal e a câmera frontal do celular, vocês já sabem que é muito ruim a focagem é muito ruim, então cara, eu resolvi comprar uma câmera nova e isso é muito importante pra mim e pro canal por isso que eu tô trazendo esse vídeo hoje aqui pra vocês, que eu quero mostrar pra vocês a câmera que eu comprei e vamos lá galera Chegaram essas duas encomendas aqui pra mim galera e só de ver aqui já dá pra saber mais ou menos o que que é né tá aqui, aqui tem a câmera e aqui tá o tripé e cara, vamos agora tentar achar um lugar aqui bacana acho que é essa mesa aqui, pra gente tentar colocar essas coisas lá em cima e fazer esse unboxing cara, essa mesa aqui até que é bacana, tem esse bagulho de aparelho aqui acho que agora vai ficar bacana e aí galera, vamos começar aqui pela câmera e cara, pra abrir isso aqui, velho eu já até contratei aqui o serviço de um agente secreto ele me emprestou essa faca cartão aqui que é o seguinte, ó, você abre a faca aqui não grava, vira ó, já vira um canivete, tá ligado? porque aqui é o seguinte, o cara tá no banco lá, você tá sacando dinheiro e o cara vai lá, pô velho, bota a arma na cabeça fala assim, saca o dinheiro pra mim aí, você faz o seguinte calma aí que eu vou pegar o cartão então é mais ou menos isso, né, daí você já sabe o que que acontece agora eu vou fazer o seguinte, galera eu vou abrir isso aqui, não faça o eficácia cara, mexer com faca é um perigo danado e o cara tem que ser altamente treinado pra poder fazer isso entendeu? cara, é muito tempo de treino pra poder fazer isso aqui ai caralho beleza, galera, já abri aqui e é o seguinte, mano, ó, vem logo desse monte de parte boa daqui da hora e olha o que que tem aqui dentro, galera tem aqui a câmera, né, que é uma câmera da Canon é a EOS T5i esse Rebel aqui, não sei se é do Rebelde não se for do Rebelde eu não vou querer não, vou devolver e vem aqui também, galera, um bagulhozinho pra poder botar a câmera aqui nos dias de chuva que bagulho isso é essa? pra que serve esse tripé, velho? e galera, também veio aqui também um cartãozinho de 32GB que é pra poder dar mais tempo de duração de vídeo e tudo mais ah, deixa eu organizar isso aqui agora beleza, galera, aqui vem um certificado de garantia vem aqui um CD que deve ser uns programinhas que ajudam, tipo, a editar fotos algumas coisas aqui não deve ter muita coisa importantíssima, não tá aqui um guia de instalação rápido, de iniciação aqui e tal deixa eu abrir aqui, galera aí vem aqui a alça da câmera, né deixa eu colocar aqui no cantinho vem um cabo carregador essa aqui é a lente da câmera no caso, essa câmera você pode trocar a lente essa aqui é a mais simples que vem nela que é uma 18-55, né esse aqui é o tamanho de zoom, galera o mínimo é 18 e o máximo é 55, é tipo isso e aqui, o bom dela é que ela é STM, galera e quando ela é STM, ela não faz barulho na hora do zoom automático, né isso é muito bom pra quem faz vídeo, vlog, esse tipo de coisa que toda hora tem que ficar mostrando alguma coisa, né aí quando for dar o zoom, não faz aquele vamos ver o que tem mais ali vem o carregador também, pra colocar a bateria aqui e aquele cabo que eu mostrei primeiro é o que vai encaixar aqui na tomada, né tá aqui a bateriazinha também da câmera tá aqui um cabo USB também, né pra poder plugar no PC e passar as fotografias e essa aqui é a câmera, galera é a T5i da Canon, né ela é muito boa pra quem faz vlog, galera porque ela tem entrada pra microfone externo essa frente aqui, galera deixa eu ver se eu vou quebrar mas eu vi várias reviews ela vira pra frente e aí eu consigo me filmar ao mesmo tempo e me ver isso é muito bom pra quem faz vlog, esse tipo de coisa pra ver o enquadramento da imagem e tudo mais, né agora, cara, eu só tenho que estudar aqui direitinho olha isso, que sai pra poder colocar a outra lente deixa eu tentar colocar a lente aqui fácil ideia, cara é, galera, eu não consegui posicionar esse negócio direito tô com medo de forçar e acabar quebrando então vou estudar um pouco aqui depois eu já volto já mostrando pra vocês como ela funciona e se é boa mesmo, né é, agora eu aprendi inclusive eu já até coloquei aqui a lente consegui colocar também aqui a alça da câmera, ó pra não cair, entendeu? tá aqui, tá viva ainda parece que tá pegando um, ó parece que tá pegando um peixe olha o peixe que eu pesquei, galera que viagem é essa, né? fora brincadeira, galera mas, tipo, eu já fiz algumas filmagens aqui consegui ver que ela tem 60 fps essa câmera aqui dá uma giradinha aqui no grau, olha e aí, Napoleão, ó cara, o melhor de tudo é essa telinha, mano não importa nada não importa se tem câmera, se tem flash não importa essa tela aqui que vira pra frente, galera, ó aqui eu consigo ver o enquadramento certinho ao mesmo tempo que eu me filmo e, cara, isso é bom demais, mano quem foi que inventou isso? cara, chega de enrolação vamos ver como isso funciona logo é, já estamos aqui na câmera e eu tô dando uma olhada ali na telinha e, tipo, cara tá sempre focando bem eu gostei demais disso e ela não faz barulho na hora de focar e isso é muito bom, galera e tem um tripé também que eu queria mostrar pra vocês é até bom que eu já mostro já com essa câmera, né? eu só vou montar ele ali e a gente vê ah, moleque olha o tamanho do tripé, galera já comprei logo o alto porque eu sou alto, né? olha ali a proporção de tamanho do tripé com a cachorrinha, galera tá, deixa eu colocar essa câmera no tripé aqui pra ver se é boa mesmo caramba, velho olha isso, galera eu tive que usar o celular pra poder mostrar pra vocês mas é muito legal, mano não sei que luzinha vermelha é essa que tá acabando a bateria, velho mas é muito legal porque, tipo, a gente consegue movimentar aqui com o tripé aqui pra todas as direções, ó e eu vi aqui, galera ainda tem, tipo, um bagulhinho aqui que sobe, ó calma aí, vamos lá ó, galera ainda sobe mais um pouco, velho achei que o tripé era só dessa altura olha isso, que isso, mano é algo muito doido então é isso aí foi o primeiro vlog de 2015, galera vou agora partir dessa câmera que agora vocês me cobrem, galera que eu vou tentar trazer muitos vlogs pra vocês sempre dando alguma atualização aqui das coisas que tem acontecido esse vídeo foi muita loucura, galera mas eu espero de coração aí que todos vocês tenham gostado e caso tenha gostado por favor, clica no gostei aí pra nos ajudar na divulgação ajuda demais, galera deixa um comentário dizendo o que você achou aí também é isso valeu e até o próximo vídeo fui isso eu não sei o que eu tô fazendo aqui, cara vê esse negócio aqui na câmera também que eu não sei pra que que você... os polícias pegarem eu com isso eu tô ferrado, velho